Chovia na hora do acidente que ocorreu por volta das 10h15 da noite desta segunda-feira na rodovia PR280 entre Pato Branco e Vitorino. A moto Yamaha XTZ125 com placa de São Domingos, Santa Catarina, era conduzida por um homem que, segundo o relato desse caminhoneiro que prestou a primeira assistência, teria sido fechado por um caminhão que lhe jogou para fora da pista. O motociclista teria ficado próximo de 30 minutos no local, até que o caminhoneiro que trafegava na via percebeu que havia uma pessoa caída e chamou o SAMU. Estava indo sentido marmeleiro, Pato Branco, marmeleiro, e aí se deparamos com um motorista aqui, um piloto da moto aqui caído, e paramos para prestar socorro que estava eu e o motorista da Coca-Cola parado na frente ali. Aí paramos, ligamos para o socorro para vir ajudar, já fazia uma meia hora que ele estava caído, e disse que foi o motorista que fechou ele. Aí ele não, chovendo, caiu ali. Estava esfolado a perna e estava com dor do lado da barriga ali.